Bem, meu povo, já vai longe aquele tempo na cadeira, na calçada, bem no finalzinho da rua da minha velha morada. À tarde, num pé de amora, vinha a última durinha, e na rua a criançada brincava de amarelinha. A jardineira apanhava os passageiros lá na venda, um cavaleiro passava a caminho da fazenda. Os vizinhos conversando se alongavam a noite adentro, até ficar salpicando de estrelas no firmamento. A cadeira foi deixada na calçada do destino, onde senta com saudade o meu sonho de menino. Na avenida do meu peito, esburacada pelos anos, hoje passa a solidão a galopar meus desenganos. Já é tarde em minha vida, na calçada do meu tempo, a cadeira do passado foi deixada no relento. A andorinha da lembrança me transporta a ver de novo, lá em Dracena, a calçada, a minha rua e a conversa com o meu povo. Mas é sonho, porque agora, na calçada do meu ser, sou cadeira que o tempo esqueceu de recolher.